Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamersupport, alugue jogos de PS4 super barato, link aqui embaixo na descrição Elvis volta na área trazendo mais um vídeo Dessa vez eu tô aqui pra falar de uma das melhores ideias que meu mano Júlio da loja Gamersupport já teve Pra aqueles que não conhecem ainda, o que eu acho difícil porque eu não paro de falar deles A Gamersupport é uma loja de jogos de PS4 e tem um dos melhores diferenciais que já vi Bah Elvis, é claro que você vai falar isso, você tá com isso Verdade, não mas sério, escuta que você vai ver que é verdade Diferente das outras lojas que te vendem jogos pelos gazilhões de milhões de reais como se fôssemos ricos Eles tiveram uma ideia diferente, alugar jogos por preço acessível e por um ótimo tempo Lá você encontra jogos como Shadow of the Colossus, pra alugar por uma semana por apenas 9 reais e por aí vai Sem contar as milhares de promoções que rolam lá todo dia Mas não é sobre isso que eu tô aqui pra falar, estamos aqui pra falar sobre a nova ideia que eles tiveram Vem cá, vem cá, vem cá, chega bem pertinho Você gosta de Netflix? Você gosta, né? Quem não gosta? Pagar uma berreca e poderá assistir milhares de filmes e séries E se eu te dissesse que você poderia fazer isso com jogos? Ah, agora eu tenho a sua atenção, né? E é isso que a galera da Gamersupport bolou Um sistema de assinatura como o do Netflix, no qual você paga e pode jogar os jogos sem se preocupar em pagar mais Legal, né? Fala o preço, Walvis, fala o preço! Calma, gafanhoto Ideia boa é como o vinho, tem que deixar ela respirar antes de saborear Na Gamersflix, o Flixupport O nome ainda tá em desenvolvimento, então se você tiver uma ideia legal, deixa aqui embaixo nos comentários Você pode escolher entre 4 planos, mas não se preocupe que não existe nenhuma restrição de jogo Todos os planos te dão acesso a todos os jogos da loja, que são mais de 130 jogos Então, depois de todo esse lá lá lá, a parte que vocês querem saber, os planos Vamos lá O primeiro plano é o GS Casual Que te dá acesso a todos os jogos da loja, incluindo os lançamentos Esqueça pagar 250 por jogos lançamentos Nele você vai ter mídia secundária Pra galera que não souber a diferença de mídia primária e mídia secundária Dá uma olhada na descrição do vídeo que tá lá explicando direitinho Você pode ficar com um jogo por vez e trocar 4 vezes por mês Esse plano sai por apenas R$19,90 por mês Ou R$53,90 por 3 meses Vai dizer que não tá barato Vocês devem gastar mais do que isso com paçoca por mês O próximo plano é o GS Pro Também conhecido como GS Tô Tirando Onda Ele te dá direito a todos os jogos secundários da loja Dois jogos simultâneos e trocar 8 vezes por mês Deixa eu repetir isso 8 vezes por mês Você vai ter que zerar o jogo igual um foguete pra conseguir trocar tanto E tempo pra troca de jogo de apenas 5 dias Esse plano sai por R$29,90 por mês E R$79,90 por 3 meses O próximo plano é o GS Gold Você tem direito a todos os games primários da loja Que te possibilita jogar na sua própria conta Você pode ficar com o jogo por vez E pode fazer 4 trocas por mês A assinatura GS Gold tá saindo por R$24,90 por mês Ou R$64,90 por 3 meses E por último O plano GS Diamante Esse plano também te dá direito a todos os jogos primários da loja Mas aqui você pode ficar com 2 jogos de uma vez só E pode trocar 6 vezes no mês Que é bastante coisa O plano Diamante tá custando apenas R$34,90 mensal Ou R$89,90 por 3 meses E aí, gostaram da ideia? É legal pra caramba, né? Com qualquer um desses planos você vai economizar dinheiro pra caramba por mês E não é só da boca pra fora não, galera Eu realmente achei a ideia super maneira Eu acho que vai ajudar muita gente Ainda mais que a gente tá passando por um tempo difícil aqui no Brasil, né? Tá tudo muito caro E aqui já sempre foi muito caro os jogos, né? Como R$250,00 um jogo lançamento Como foi o Shadow of the Colossus que acabou de lançar pra PS4 Então eu acho que vai ajudar muita gente Que não pode pagar jogo tão caro assim E se vocês tão pensando se a loja é de confiança Eu garanto pra vocês que a loja é Senão eu não teria anunciado ela aqui no canal E tem mais uma surpresinha pra quem ficou assistindo até agora Quem aguentou minha voz por esse tempo inteiro Pra todo mundo que for inscrito do canal Vocês vão ganhar R$5,00 de desconto Em qualquer plano Qualquer um que você quiser Você pode pegar o diamante que é o mais caro E você vai ganhar o seu desconto É só você chegar lá e você falar que veio do canal Que você vai ganhar o seu desconto E eu tô lá no grupo da Gamersuport No WhatsApp Pra qualquer coisa Qualquer problema que você tiver Eu tô lá e eu posso ajudar você a resolver Eu posso falar com o Júlio E pra você que não faz ideia do que é primário E o que é secundário Dá uma olhada aqui na descrição Tem um vídeo lá dizendo bem direitinho o que é Explicando tudinho E a gente vai te dar bastante suporte lá no grupo também Te mandando um tutorial Então não se preocupe com nada Porque deixa na nossa mão que a gente comanda E pra você que tá interessado em assinar um desses planos Vai aqui na descrição do vídeo Que tem várias maneiras de poder assinar o plano Tem pelo WhatsApp Tem pelo Facebook Tem pelo grupo de Facebook Vai lá que você vai conseguir As vagas são poucas Então corre lá galera E valeu galera por tudo Eu sou Elvis Da NewTV Desligando Desligando Tchau E aí E aí E aí